do nosso canal, você tá no canal Dicas de Direito Eleitoral com Alan Jefferson e Célio Caixeta, eu sou Célio Caixeta, faltam poucos dias pra eleição, liminares, representações, preparativos finais, kit de mesário, logística, comissão de transporte de eleitores, tudo acontecendo ao mesmo tempo e também as prestações de contas parciais, né? As prestações de contas eleitorais parciais estão entrando no PJE, na pastinha No Processo e você tá doido e não sabe o que faz. Fique tranquilo gente, porque muita gente não sabe, mas o artigo 48, parágrafo 3º da Resolução 23.607 2019 do TSE dispõe que o cartório eleitoral, independentemente de despacho, ou seja, de ofício, pode fazer uma certidão nesse processo e sobrestar e aí tem que aguardar a prestação de contas final entrar dentro do PJE, tá? Como petição avulsa lá geralmente. Então, 30 dias após a eleição, é o prazo final pra fazer a prestação de contas final e nesse momento você vai analisar a prestação de contas, mesmo porque infelizmente, dentro do mundo real, é impossível analisar a prestação de contas parcial nesse momento, né? Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo aí no cartório eleitoral, ok? Fica a dica sobre esse processo, principalmente pra não afetar a sua estatística no BI ou qualquer outro painel que existe aí no seu Tribunal Regional Eleitoral, ok? Um grande abraço e até a próxima.